...essa condição de impedir a ato de fora. Pagando, solicita, e isso foi aceito. Wagner do Nascimento Magalhães autoriza. Bola rolando aqui no Coracinho. Um bom jogo pra você, torcedor. Tá valendo a grande decisão do Campeonato Alagoa no 2024. É massa. Paulinho. Soltando essa bola pro Didira. Gabriel. Protegeu, ganhou espaço, dominou a criança. Olhou pra dentro da área, cruzamento. Piano e sola de soco, afasta. Gegê na bola, cruzamento, descanteio, lado esquerdo. Último toque me pareceu do jogador do Asa, foi isso mesmo. Olha o erro do Asa. Vem o Hereda com liberdade, sacudiu na área. Último toque no corte do Rony Lobo, pondo pra fora. Pra quem se veja comigo na repetição, como teve liberdade o Hereda. A zaga tava desconjuntada. Tentou o domínio, Gegê. A bola escapuliu dele. Wagner Magalhães autoriza. Muita produção pra nada, né? Aí quando é agora, soltou no pagode. Matheus Albino de soco, afasta. A sobra em Delvinegra. Quellington clareou, ficou difícil de evolução. É pro Gabriel, ele vem de pé trocado. Olha que passe bom pro Hereda. Linha de fundo, cruzou voltando. Corte esquisito. Se movimentando de novo, cruzamento. Toque de cabeça. Wesley fica ali. Vamos ver o que é que sai. Vem Gabriel, direto pro gol. Muita produção hollywoodiana. Pra absolutamente nada. As casas estão pedindo pra tirar. Porque o jogo está paralisado justamente porque esse drone não está autorizado. Tá lá. Ou seja, é um OVNI. É um OVNI. Não. É identificado. Porque não se identificou o dono, né? Ah, sim. Porque não é a federação, não é a nossa transmissão, não é nenhum veículo que antecipadamente tenha pedido. Olha o drone indo. Tá indo embora. Agora sim. Ah, meu filho. Isso, muito bem. Tá certo. É, não identificado, é, tá certo. OVNI é objeto voador não identificado. Identificado ali é, que é um drone, né? A gente não sabia quem era o dono. Belo passe agora pro Paulinho. Ninguém na área ainda. Ele espera. Cruza. Tanto desvio de ir a tanta antecipação. Mas estava ligado o Matheus Albino. Caio recupera. O Kelinton parou no lance. Gegê. Quase que o Anselmo completa por um cabelinho de sapo. Ele não faz o gol. Nada comigo na repetição. O Gegê cruza. Primeiro tenta o alemão. E o Anselmo se lamenta porque era ele. A barra. A bola. E o gol. Léo Pereira briga. Fica com a sobra. A formiga. Pro Nupiani. Só lá com tranquilidade. Fica com ela. Mais. O Rubem Bernardino. O Juan. Uma galera. E aí agora. O Wagner chama a atenção de alguém atrás. É que é Gandula. Exatamente. O pessoal. O pessoal do A. E até o quarto A. pro Sávio. Tá indo lá. Conversar. É com o Gandula mesmo. Né? Expulsou o Gandula. É. Expulsou o Gandula. É. Pedir pro pessoal das Libras. Não traduzirem isso. Que tá vazando no nosso som. Não sei se o Matheus reclamou alguma coisa do Gandula. Mas o Gandula foi excluído do jogo. É. E também não traduzir o gesto que ele faz ao sair. Né? Que a torcida tava fazendo alguns xingamentos a ele. E ele respondeu os xingamentos. Do seu Wagner. Do Nascimento Magalhães. Olha o asa. Albino. Saiu. O João finalizou. Já não valia nada. Porque o pano já havia sido levantado pelo assistente 1. Na Hilton Júnior de Oliveira. Também não. Mas você vê que na repetição. O famoso batom na cueca. Alberto. Impedidaço. O central vanduosa. O protocolo é que é danado, né? Porque você dá continuidade. Surge o lance em que o goleiro pode ser machucado. Desce o galo. GG. Tem liberdade, hein? Bateu pro gol. Fique na frente do Pianissola. Se caiu. O jogo segue. Aleph experimentou de fora. Manda a esquerda do Matheus Albino. Do lado esquerdo. Didira e Gabriel na bola. Dois caras. Pena na barreira. Vem Didira. Corte de cabeça. A sobra do Kellington. Não. Antes dele o Formiga. Das Libras. Quando desce o Rony. tenta o passe pro Kellington. Formiga por baixo. Chega a tirar dele. O trabalho fala. Por favor, narrador. Daqui a pouco eu falo. Porque vem Léo Pereira. Tenta o chute. A bola desvia. Volta pra ele. Ele segura. Trabalha na perna esquerda. Do lado esquerdo. pro João Cabral. Ele tenta o passe. Mas aí, né, João? Vem a falta pro Asa. Bola perigosa. No pagode o Galo. Albino sai de soco. Afasta. Jorginho tenta a finta. A sobra do Kellington. Ele chuta. Manda uma rosca na direção do gol do Galo. Cruzamento. E aí o Albino se choca. Tem dois jogadores do Asa na jogada. Na sequência. O Kellington tenta o chute. O Matheus levanta. De novo. Peraí, professor. Vem o Asa. Cruzamento na área. Afasta a marcação. A sobra é do Gabriel. Didira dominou. Tá valendo. Arrumou pro Flávio. Mas não arrumou legal. Os oito mil aparelhos conectados no nosso canal principal. Quando vem o Segui B. Lance perigoso. Toque da marcação. Tira de tempo o ataque regateando. Mas insiste o Hereda. Tem liberdade. Pra fora. O chute do Anselmo. Mas teve desvio. O Kappa gritou aqui. Que danado foi. Olha o Segui B chegando. O Anselmo. Caiu. Mas nem pediu muita coisa, né? E Pagbeti. Olha a escapada do Segui B. É o Pereira no chute cruzado. Bola chata. Perigosa. Ipia Amorim. Não é o cantor. É outro. Marcelo. Gegê. Pianissola no centro da meta. Ficou com ela. Senda. Troco. Pou a defesa do goleiro do Asa. Olha a escurregada. A velocidade do Segui B. Rômulo abre do lado esquerdo. Vem o Galo. Chance de cruzamento. Pro gol. Gol. O cara é chato. Tem o cheiro do gol. E como ele diz, está na casa. Anselmo Gamon é do Galo. Quando eram jogados 30 minutos do segundo tempo aqui no Coraci. Vibra, galera. Alvigubra. O capitão comemora. A jogada que começa no setor de meio campo. Depois de um escurregão do marcador alvinegro. Ela chega na esquerda. O cruzamento é fatal. Do jeito que o Anselmo gosta. De Jorginho para o centroavante. Do centroavante para o fundo do gol. Anselmo Gamon faz mais um. Abre o placar. E põe o Galo na frente. Nesta grande decisão do Campeonato Alagoano 2024. Luiz Soares. Grande Valdema. Está lá com seu Itairão. Grande Mauro Vedequim, jornalista. É um sapo. Será que o sapo está coaxando perto dela? A saída de jogadores. As mudanças. Enfim. Olha que chance. Matheus Albino. Que defesa. Na melhor chance do Asa na partida. O Feijão sente que a galera deu uma esmorecida e pede. Canta. Canta. Ajuda nós. Ainda tem jogo. Tem acréscimo. São mais seis minutos. Vem o Asa. Insiste. Sai de soco. Tira de novo o goleiro do Galo. Insiste. Feijão. Aí tentou chicotar para dentro da área. Desse jeito ficou mais difícil. Pôr comigo no replay. Cruzamento na área. O Feijão cabeceou. E como um gato. Matheus Albino faz grande defesa. Impedindo o empate ao Vinegro. Besouro. Vem Jorginho. Cruzamento na área. Tira com o que pode o Piano e Sola. A sobra de bola ainda é do Regatas. Ele tomou dois cartões em uma jogada só. Feijão. Num dos últimos instantes do jogo. Tira Albino de soco. Ah! Levy pra fora! Pra fora! Na tentativa de encobrir o goleiro que estava fora do gol. Reclamar. Já está no finalzinho do jogo. Já está cansado. Está perdendo o jogo. É o cartão. Eu diria do desespero. Mas se é, por exemplo, uma continuidade. E ele toma esse cartão e fica fora da decisão do título. Aí é complicado demais. E não há mais tempo de nada. Porque apitou pela última vez. Wagner do Nascimento Magalhães. E não há mais tempo de nada.